Um café cheio de histórias desenhadas diariamente nas montanhas do sul de Minas Gerais e pelas mãos de centenas de produtores. Daqui eles tiram o sustento das suas famílias. Grão de origem única e trabalhado com dedicação. O café familiar da terra, CoopFan, chega até você. Experimente o sabor deste grão que fortalece a cadeia do bem. Obrigado por assistir.